Vejam só, em Óbidos é sempre assim, excursões atrás de excursões, mesmo quando o tempo não está à perfeição. Então de onde é que vêm? Santa Maria da Feira. Para ver Óbidos só, não é? Não, para dar para o ministro. Passear, passear por aqui. Não estavam à espera deste tempo, não? Pois não. E é só uma excursão de mulheres? Sim. Hoje não há mais. Os moridos ficarem em casa. Estão cansados de trabalhar. Não gostam destas coisas? Estão cansados de trabalhar e ficar a descansarem. Está um dia estranho aqui em Óbidos. Cavaleiros apressados, entre turistas, a passear com muita calma. É uma espécie de procura-se. Américo, 79 anos, natural das Caldas da Rainha, demorou duas horas nesta maquilhagem. Hoje é o leproso. Hoje tirei esta farsa, não é? De leproso. E tem sido um sucesso mundialmente. Não há outro no mundo. Arranjei esta campainha para sinalizar a minha presença, para não se aproximarem de mim. Tomás, é daqui? Sim, senhora. Profissionalmente não tem nada a ver com o quarto do teatro, nem nada? Nada mesmo. Estamos numa asciação e pronto, andamos cá por Carlice e moro à Camisola. A minha função é ser motorista, basicamente. Aqui não é motorista, aqui é cavaleiro. Exatamente. O momento tem de ser cavaleiro. Nós fazemos vários espetáculos. No estado ao castelo, fazemos os desfiles. E também temos ali o nosso acampamento militar, que recriamos a mostrar a todo o turismo que aí vem, pronto, mostrar como é que antigamente faziam as coisas. A parte também militar, treinos de armas e afins. E mostrar quem vem de fora o mínimo, e mexer, e tocar, e vestir, para eles terem noção do que é que realmente, antigamente, eles sofreriam. O que é que este castelo, o que é que este local tem de especial? Isto, o castelo é magia, que anda aqui dentro, quem entra no castelo é uma viagem ao passado. Era miúdo, andava por aqui? Exatamente. Estas muralhas já eu fiz de bicicleta. É verdade. Mas pronto, isso são outras histórias. Que a minha mãe não pode saber, senão... O cortejo é apenas um complemento do mercado medieval que por estes dias se realiza em Óbidos. Dezenas de figurantes esperam cerca de 100 mil visitantes. Óbidos volta a estar no mapa, voltando atrás no tempo. E a furgoneta Olhacique continua pela região oeste.